Quando se trata de transportar os materiais maiores e mais pesados em terra firme, só há um veículo para o trabalho. Aperte o cinto, porque neste vídeo nós vamos dar uma olhada em alguns dos maiores caminhões do mundo. Comboio rodoviário australiano Qual a melhor maneira de começar do que ligando nossos motores em uma das paisagens mais acidentadas do planeta? O deserto australiano. Não há dúvida de que a Oceania é o lugar perfeito para alguns dos maiores veículos do mundo e em todo o interior australiano, onde as estradas são notoriamente retas e vazias. Cidades e minas remotas são abastecidas por caminhões extraordinariamente longos, que são tão grandes que os moradores locais apelidaram-lhes de comboios rodoviários. Esses veículos são os caminhões de estrada mais longos do mundo, consistindo de motores poderosamente preparados, puxando vários reboques de graneleiros, com as carrocerias mais longas atingindo 53 metros de comprimento e mais de 120 toneladas. Enquanto os motoristas desses veículos certamente precisam lidar com a operação dessas máquinas enormes, eles também precisam lidar com os perigos do interior australiano. Embora seja um lugar bonito, essa paisagem pode rapidamente se tornar mortal, exigindo dos motoristas habilidades essenciais de sobrevivência na chance de seus veículos quebrarem. Ao longo das últimas décadas, alguns motoristas que ficaram presos no interior acabaram ficando presos em seus veículos por semanas até meses. Em alguns casos raros, ser um motorista de um comboio rodoviário australiano é um dos trabalhos mais perigosos do planeta. Caterpillar 798AC No mundo das máquinas monstruosas, a empresa californiana Caterpillar é sem dúvida a rainha da criação dos maiores veículos do planeta. Desde que foram fundados em 1925, eles forjaram seu nome, produzindo alguns dos veículos industriais mais importantes do planeta. Desde tratores e colheitadeiras, até algumas das mais avançadas tecnologias de mineração e extração já vistas nos dias de hoje. Enquanto a Caterpillar ainda é um nome líder, suas maiores máquinas são seus colossais caminhões basculantes, tão grandes que você poderia viver confortavelmente dentro de sua cabine. O maior veículo desta linha de caminhões monstruos é o Caterpillar 798AC, um caminhão elétrico projetado para transportar alguns dos maiores depósitos de minério da terra com mais velocidade, mais estabilidade e mais confiabilidade do que outros caminhões elétricos do mercado. Como você deve ter adivinhado, enquanto a maioria das máquinas nesta lista consome gasolina, a Caterpillar 798AC é a mais recente tentativa da empresa de mudar sua força de trabalho para um modo de transporte mais verde e sustentável. Este veículo surpreendente está entregando 410 toneladas de carga útil e rapidamente provou ser um dos veículos de mineração mais importantes disponíveis. Belaz 75710 Vamos voltar nossa atenção agora para esta máquina colossal. Delicie-se com o Belaz 75710, um caminhão de transporte de mineração de última geração que pode transportar até 450 toneladas a uma velocidade máxima de até 40 km por hora. Quando totalmente carregado, equipado com dois motores de 65 litros e 16 cilindros, a maquinaria deste enorme caminhão de mineração é capaz de produzir até 2.300 cavalos de potência. Para colocar isso em perspectiva, apenas em termos de potência, o veículo mais poderoso do mercado é o Koenigsegg Regera, um carro de corrida que pode produzir 1.479 cavalos de potência. Essa coisa quadruplica isso. Quando se trata de minerar o mundo em busca de recursos naturais preciosos, requer a máquina mais eficiente que o dinheiro pode comprar. Criado pela Belaz, uma empresa oriunda da antiga União Soviética da Bielorrússia, este veículo impressionante tem o comprimento de dois ônibus de dois andares estacionados de ponta a ponta e é seis vezes mais potente que o carro de corrida de Fórmula 1 mais eficiente. Além disso, se essas comparações ainda não o surpreenderam, o Belaz 7510 pesa mais do que um avião de passageiros Airbus A380 totalmente carregado. Burlak Como você pode imaginar, os maiores caminhões do mundo são construídos principalmente para fins militares e esse veículo, o Burlak, é uma façanha da engenharia. Este veículo militar russo de seis rodas é anfíbio e possui uma série de enormes hélices que permitem que o caminhão navegue por rios, lagos e até águas oceânicas congeladas. Ele foi construído com o único propósito de transportar pesquisadores russos para o Polo Norte e, portanto, foi projetado sob medida com comodidades funcionais que permitem que até dez pessoas vivam a bordo por um longo período a fim de acomodar sua missão. O Burlak foi originalmente reaproveitado de uma máquina de combate militar antes de encontrar sua nova vida como veículo de pesquisa. Inicialmente, ele era um veículo de combate blindado BTR-60 destinado a figurar nas linhas de frente da força militar da Rússia, mas hoje vive uma vida pacífica com um propósito puramente científico. O Burlak, que significa transportador em russo, é um monstro com rodas da altura de um homem adulto. Sua capacidade máxima de carga é de até 300 toneladas e é totalmente completo com chuveiro, cozinha e laboratório de pesquisa. Bigfoot 5 Enquanto a maior parte desta lista é reservada para alguns dos veículos de construção mais insanos que se possa imaginar, também temos que falar das corridas de caminhão monstro, um dos passatempos mais amados dos Estados Unidos. Embora tenha havido alguns veículos bastante insanos que surgiram desses lugares, você sabia que o maior caminhão monstro do mundo é um veículo conhecido como Bigfoot 5. Construído em 1986, essa coisa tem 4 metros e meio de altura. Uma caminhonete Ford projetada sob medida e especialmente adaptada para acomodar enormes pneus de 3 metros. A marca Bigfoot foi criada por Bob Chandler, que converteu sua primeira picape Ford 4x4 em um monster truck nos anos 70 e começou uma mania ao se filmar dirigindo e esmagando carros de sucata. No entanto, devido a sua altura não natural, o Bigfoot 5 nunca apareceu em um torneio oficial de monster truck, pois não atende aos requisitos específicos para competir. Komatsu 980 E4 Como o maior veículo já fabricado pela Komatsu, um fabricante japonês líder e especializado em veículos de mineração e construção, é seguro dizer que esta próxima máquina pode estar entre os maiores e melhores caminhões do mercado. O caminhão 980 E4 tem 14 metros de altura, pouco mais de 8 metros de largura e apresenta uma capacidade de carga gigantesca de 400 toneladas. Se isso não bastasse, também está disponível comercialmente como um caminhão autônomo, totalmente equipado com algumas das tecnologias mais avançadas disponíveis no século XXI, permitindo que seja operado sem risco humano. Com um motor incrivelmente potente, um exclusivo acionamento elétrico e um dos sistemas hidráulicos mais eficientes que o dinheiro pode comprar, o Komatsu 980 E4 é líder mundial no mercado de caminhões de mineração. Lieber T284 No mundo da elevação de cargas incrivelmente pesadas, a empresa alemã Lieber conquistou seu próprio lugar no mercado produzindo alguns dos caminhões de mineração mais colossais. O mais recente empreendimento é o Lieber T284, um dos caminhões de mineração mais avançados que continua batendo recorde após recorde. Quando comparado com a maioria de seus concorrentes produzidos, o T284 é o mais leve e o caminhão de mineração ultraclasse mais capaz do mercado, capaz de levantar uma das maiores classes de carga útil concebíveis em impressionantes 363 toneladas. Isso é muito pesado, e considerando que o veículo em si pesa 600 toneladas, você pode imaginar que tipo de maquinário é necessário para alimentar esse Titã. Mercedes Zetros Conheça agora o Mercedes Zetros, um incrível veículo criado pela gigante automotiva alemã para enfrentar o mercado cada vez maior de veículos off-road exagerados. Ao que parece, há uma demanda bastante alta por veículos que sobreviveriam a algum tipo de apocalipse, e o Mercedes Zetros certamente está no topo desta lista. Esta máquina monstro é um ARV totalmente equipado, capaz de abrigar com segurança uma família inteira em relativo luxo. Forjado em uma estrutura de eixo triplo, este caminhão colossal pesa entre 25 e 27 toneladas e é capaz de transportar com segurança uma carga útil de pouco menos de 16 toneladas. Alimentado por um motor de seis cilindros de 7,2 litros, esta fera pesada atinge 326 cavalos de potência, o que significa que as velocidades de ponta não estão exatamente no menu desta máquina. No entanto, o poder bruto sob o capô significa que o Mercedes Zetros pode deslocar quantidades impressionantes de peso sobre o terreno mais difícil. Avtoro Xamã Precisamos prestar atenção também aos veículos mais acessíveis. Delicie-se com o Avtoro Xamã, um Monster Truck 8x8 bastante prático se você planeja enfrentar alguns dos ambientes mais intensos e inóspitos do mundo, ou talvez até se preparar para sobreviver a algum tipo de apocalipse zumbi. Porque este veículo é um dos veículos mais indestrutíveis já desenvolvidos pela empresa russa Avtorus. O Xamã é um SUV com tração nas oito rodas capaz de enfrentar todos os tipos de terreno e é capaz até de fluir através de córregos e rios. Medindo pouco mais de seis metros de comprimento e pesando insanos 4.700 quilos, este veículo possui um motor turbo diesel de quatro cilindros de 3 litros e é capaz de embalar 176 cavalos de potência com facilidade. Apesar de seu design robusto, ele atinge uma velocidade máxima de 80 km por hora, o que significa que você nunca correrá o risco de sair da pista acidentalmente quando estiver dirigindo a 45 graus na encosta de uma montanha. Apesar da enorme quantidade de potência e capacidade que esta máquina possui, você pode comprar uma por apenas 120 mil dólares. Caterpillar 797F Este caminhão monstro tem 7,3 metros de altura e 15,2 metros de comprimento, tornando-se o segundo maior caminhão basculante do mundo. Claro, embora já tenhamos apresentado alguns recordistas da classe Caterpillar nesta lista, alguém tem que ficar em segundo lugar, certo? Não deixe que isso te engane, porque o 797F é realmente uma máquina notável. Esses veículos são feitos sob medida para transportar enormes cargas de minério por longas distâncias em alguns dos ambientes mais inóspitos do planeta Terra. Dê só uma olhada nas seis rodas do Caterpillar 797F. Duas na frente e quatro atrás, que levam pneus pesados de cerca de 5.200 quilos cada. A empresa Caterpillar apresentou o 797F ao público pela primeira vez na Mine Expo International em setembro de 2008, uma convenção anual realizada pela Associação Nacional de Mineração. Incas Huron Já sonhou em ter seu próprio porta-aviões blindado de estilo militar? O Incas Huron é um dos caminhões de transporte humano mais robustos e capazes do mercado. Um veículo tático de ataque e defesa que é capaz de proteger seus passageiros em ambientes de alta ameaça em qualquer condição climática, desertos, Ártico, tundras e áreas urbanas devastadas pela guerra. Quaisquer que sejam os testes que você possa imaginar, o Huron certamente pode lidar com isso. Obviamente, há uma pequena ressalva para esta máquina monstro. Ela não está disponível para civis. Projetado e equipado para operar em missões táticas policiais e militares, para proteção de comboios e campanhas de controle de fronteiras em todo o mundo, o Huron tem sido usado pelas forças policiais e outras agências de segurança em toda a América Latina, África e mercados cada vez maiores em todo o planeta. Incrivelmente, o compartimento de passageiros do veículo é equipado com níveis de blindagem quase impenetráveis, projetados para fornecer proteção contra todos os tipos de munição de alto calibre, explosivos e mísseis balísticos. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 Vamos ver agora uma das máquinas de tamanho monstruoso mais surpreendentes da história automotiva. E claro, que melhor nome para reivindicar esse título do que a Mercedes-Benz, um dos mais luxuosos fabricantes do mercado. Acredite ou não, mas este Mercedes-Benz com tração nas seis rodas é tão grande que foi originalmente projetado para o exército austríaco. Sim, isso diz muito sobre para quem este veículo é comercializado. Apesar de seu tamanho incrível, este carro tem uma velocidade máxima de mais de 160 km por hora e vem com um compressor para permitir o aumento ou redução da pressão dos pneus dependendo do terreno. Embora tenhamos visto algumas máquinas bastante impressionantes até agora, quando se trata de veículos assim, o G63 AMG pode enfrentar praticamente qualquer ambiente que você possa colocar ele. Terex MT 6300 AC Embora tenhamos visto alguns caminhões de mineração verdadeiramente incríveis, esta próxima máquina é um concorrente para nosso maior veículo já produzido pelos gigantes da engenharia, Bucirus. O MT 6300 AC pode ser encontrado com frequência nos campos de petróleo do Texas, Alberta e outros pontos da América do Norte, onde esse gigante pode deslocar impressionantes 400 toneladas em uma única carga útil. Classificado como um caminhão basculante de mineração ultraclasse, o Terex MT tem um peso operacional bruto de 660 toneladas e possui algumas proporções bastante surpreendentes. Seu corpo mede mais de 7,5 metros de altura e pouco mais de 13 metros de comprimento. Totalmente equipado com um motor diesel de 4 tempos com 20 cilindros, o Terex MT é capaz de produzir 3.750 cavalos de potência com relativa facilidade e possui uma velocidade máxima de pouco menos de 65 km por hora. Dado o tamanho desta coisa, isso é um feito incrível. Caminhão Mad Max Este veículo maluco é uma réplica em tamanho real dos caminhões monstros devoradores de gás favoritos de todos. Os veículos que ficaram famosos pelo icônico filme de ação pós-apocalíptico de George Miller, o Mad Max. Deleite seus olhos com esta máquina verdadeiramente aterrorizante, um Mach R600 customizado e aumentado para se assemelhar à maquinaria forçada de metal rosnante vista no filme. Incrivelmente, o caminhão foi visto por um turista atento na Bielorrússia, descendo a estrada ao lado de motoristas comuns. Imagine olhar pelo espelho retrovisor e ver essa coisa atrás de você. Supostamente, o caminhão personalizado foi construído por membros do clube de motocicletas mais famoso da Rússia, os Lobos Noturnos, que aparentemente têm um olho muito talentoso quando se trata de projetar uma máquina de filme idêntica. Marauder Este veículo é tecnicamente um tanque. Sério, não estamos brincando. O Marauder é totalmente capaz de atravessar uma parede de concreto, se necessário, e pode suportar algumas das condições mais intensas imagináveis. Como você pode imaginar, é claro que o Marauder é um veículo militar. Mas mesmo comparado a alguns de seus equivalentes totalmente equipados, essa máquina incrível se destaca do resto. Embora possa parecer predatória, a função principal desta máquina é proteger seus ocupantes. E ele tornou-se o veículo de escolha para missões de reconhecimento militar e manutenção da paz, oferecendo praticamente tudo e qualquer coisa necessária para completar sua missão, mantendo sua preciosa carga protegida de todos os perigos. TC-497 Os trens terrestres eram uma espécie de carga superlonga de veículo motorizado, ao qual vários vagões diferentes poderiam ser adicionados, dependendo dos requisitos da carga. Mas o TC-497 oferecia tudo isso além da conveniência adicional de reboques direcionáveis. Isso significa que o raio de giro desse veículo é muito mais apertado do quanto antes era cerca de 400 metros. Isso é o que acontece com esses veículos enormes. Você precisa de muito espaço para conduzi-los ou eles simplesmente se tornam um obstáculo. Apesar de suas enormes capacidades, o TC-497 era capaz de transportar 150 toneladas a uma velocidade constante de 30 km por hora por quase 650 km em linha reta. E foi realmente capaz de ir mais longe com a adição de carros a combustível. Em 1962, este gigantesco veículo terrestre foi testado pelo Exército dos Estados Unidos no Arizona. Ele tinha uma capacidade notável e era realmente um feito de engenharia. Mas o conceito simplesmente não pegou e, por fim, esse experimento foi abandonado. Esses veículos gigantescos foram originalmente projetados para fornecer soluções logísticas remotas para as forças armadas, mas ainda eram lentos, pesados e um pouco malucos. Então, com o advento do helicóptero de carga pesada, o Exército se afastou dos antigos trens terrestres para alcançar prazos muito mais rápidos. Terex 3319 Titan Outro veículo que reivindica o título de maior caminhão do mundo é o Terex Titan. Construído há quase 50 anos, este caminhão ainda se destaca com a capacidade e o tamanho de muitas das ofertas modernas de hoje. Ele já foi o maior, indiscutivelmente o mais pesado e o mais poderoso de todos os caminhões quando foi construído antigamente. Ele foi uma criação da General Motors do Canadá e foi um protótipo único que colocou todos os caminhões anteriores literalmente à sua sombra. Ele tinha uma capacidade oficial de carga útil de 350 toneladas, mas frequentemente conseguia transportar cargas maiores. Naquela época, o Titan media colossais 20 metros de comprimento, 7 metros de altura e pesava impressionantes 256 toneladas, e isso quando estava vazio. Ele também era movido por um motor diesel de 3.300 cavalos de potência, 16 cilindros e 2 tempos, e era um sedento. Essa beleza bebia 1.250 litros de óleo para mantê-lo bem lubrificado, sem mencionar o fato de que ele tinha uma capacidade de combustível de 6.000 litros, o que era necessário, pois esse caminhão gigante podia consumir 19 litros de combustível para cada quilômetro percorrido. XCMG DE-400 Desta vez, nós temos o XCMG DE-400, que afirma ser o maior do mundo e também tem uma capacidade máxima de porte de 400 toneladas. Ao que parece, esse número pode muito bem ser o ponto ideal para os veículos colossais e ninguém conseguiu levá-lo além disso. Esses caminhões grandes e gordos são usados em todos os aspectos da mineração, desde as indústrias de metal e aço até as atividades de mineração a céu aberto. Isso inclui deslocamento de terra e rochas para a indústria de mineração. É versátil e enorme, e quando você olha para essa coisa, é fácil confundi-la com um edifício. Ele é realmente muito grande e realmente parece muito diferente de qualquer outra coisa em uso. Hoje, seu avançado sistema de acionamento de corrente alternada e sistema de controle elétrico trouxeram avanços tecnológicos para a indústria de máquinas de mineração e tornam o funcionamento diário desses maiores veículos mais gerenciável e eficiente. Big Rig Este Big Rig de 24 cilindros e 3.974 cavalos de potência é um caminhão de proporções épicas. Ele é realmente grande em todos os sentidos. Recentemente, ele foi vendido em leilão por um recorde de 12 milhões de dólares. O Tor 24 Crew Cab foi construído sob medida por um piloto de dublês e piloto de barco chamado Mike Harrah e ele não poupou despesas para alcançar os recursos mais desejados em um caminhão. E você pode ver como um investimento de 7 anos de trabalho e 7 milhões de dólares realmente parece. Ele é realmente brilhante e chamativo e é tão grande quanto você esperaria. Este veículo extremo pesa 14.500 quilos, mas apesar de seu tamanho imenso e peso robusto, o caminhão atinge velocidades de 200 km por hora e isso não é tarefa fácil neste tipo de perímetro. Apesar do fato de que este caminhão começou sua existência como uma semicabine regular como qualquer outro, Harrah esticou a coisa toda em uma escala tão épica que agora mede 13,4 metros de comprimento e não se parece com nenhum outro caminhão na Terra. Ele tem tanto cromo brilhante que é realmente ofuscante ao sol do meio-dia. E-Dumper Embora a eletricidade seja a nova tecnologia da indústria automotiva, finalmente chegando à maioria dos cantos do transporte privado, até agora ela tem sido limitada a veículos menores. Alimentar um caminhão de grande porte com uma bateria não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. Mas existem alguns designers por aí que estão tentando superar esse problema. O eletro-dumper é um desses, resultando em veículos com todas as características imprescindíveis em um veículo de transporte pesado. No entanto, ele é alimentado por eletricidade e um tipo inteligente de alto carregamento também, o que significa que ele nunca precisa ser conectado, mas que recarrega suas próprias baterias enquanto desce a ladeira, aproveitando a energia e transformando-a novamente em energia na próxima inclinação. Isso aparentemente é alcançado através da tecnologia que os desenvolvedores chamaram de sistema de frenagem regenerativa, e é realmente muito inteligente. Os E-Dumper são capazes de atravessar as montanhas da Suíça transportando cal e pedras com a mesma eficiência casual de qualquer outro caminhão velho comum com motores de combustão interna antiquados, e faz tudo isso sem emitir nenhuma poluição no ar. Ford F-650 Este caminhão levou o conceito de veículo multiuso a um nível totalmente novo. O caminhão de expedição Ford F-650 4x4 de luxo da Dunkel Industries incorporou tudo o que alguém pode exigir para se sentir confortável. Em vez de rebocar um trailer para trazer motocicletas ou veículos esportivos, eles adicionaram uma plataforma para tornar o transporte suave e eficiente para o luxuoso interior da van de acampamento. Este veículo é projetado para diversão, transporte e reboque. Se você gosta da capacidade de carga potencial do exterior, as possibilidades de recriação dentro do veículo vão explodir sua mente. Tudo foi considerado neste espaço de trailer luxuosamente equipado do F-650. Há confortáveis camas conversíveis, uma das quais funciona como sofá, mesa e cadeira. Há também uma cozinha compacta, uma geladeira, um chuveiro e um vaso sanitário e infinitas opções de armazenamento bem escondidas. E claro, há aquele ar-condicionado de última geração e sistema de aquecimento, juntamente com um gerador enorme para alimentar todas as suas necessidades. Volvo VNL 860 Às vezes é bom que um caminhão tenha sido projetado tendo o motorista em mente, tanto quanto o tamanho de seu motor ou a circunferência de seu chassi. Este é o carro-chefe da marca sueca e ele tem todos os apetrechos que você esperaria de um veículo que representa esta empresa. O pessoal da Volvo concebeu um semicaminhão que tem tudo a ver com o conforto do caminhoneiro de longo curso. O Volvo VNL 860 é uma cabine longa de teto alto. Ela tem todo o espaço e conveniências para garantir que o motorista tenha um descanso digno e possa dirigir com mais segurança durante o horário de trabalho, com conforto e comodidade. A Volvo já cumpria todas essas coisas como regra. No entanto, no Volvo VNL 860, eles levaram essas coisas um pouco mais longe para oferecer mais espaço e um maior grau de conforto, mais do que em qualquer outro caminhão no mercado. Veículo de 10 rodas Quando você é um sheik dos Emirados, você pode ter praticamente qualquer coisa que possa desejar. Se você pode imaginar, você pode ter alguém construindo para você. Foi exatamente isso que esse homem em particular fez e o resultado é como nada que você já viu antes. O sheik Hamad bin Handan al-Nahyan de Abu Dhabi sonhou com um enorme SUV de 10 rodas de aparência futurista e então fez o que qualquer pessoa com potes e potes de dinheiro faria. Ele conseguiu. Construído na vida real, o veículo é feito a partir de uma combinação de um caminhão militar Oshkosh M1075 e um jipe e recebeu o nome de Dabion. Ele é totalmente dirigível, mesmo que seja um pouco complicado encontrar uma vaga de estacionamento em que você se encaixe. O veículo tem um comprimento de 11 metros, uma largura de 2,5 metros, uma altura de 3 metros e um peso de 24 toneladas. Acredita-se que seja o maior SUV do mundo. O Dabion tem um motor Caterpillar de 15,2 litros, 6 cilindros e 600 cavalos de potência que é levantado diretamente do caminhão militar. Este veículo supera todos os outros veículos nas estradas dos Emirados Árabes Unidos. Embora geralmente não vá às lojas toda semana ou até mesmo leve as crianças para a escola, o caminhão na verdade passa muito tempo no Museu Nacional do Automóvel, onde o Sheik é conhecido por manter muitos de seus incomuns veículos. E aí, qual desses caminhões você achou mais impressionante? Conte pra gente aí nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de conferir os vídeos que selecionamos para você em nossas sugestões. E não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar as nossas notificações. Até a próxima!